O 8º Distrito de Farias Brito existe desde o século XIX, mesmo período em que Santo Antônio é padroeiro daqui. E segundo os moradores mais antigos, a bandeira da festa, agora colocada na torre da igreja, vinha sendo hasteada em um mastro, tradição interrompida este ano. Desde o ano passado que ele vem ameaçando em acabar com as tradições da gente, que foi o que revoltou, mas mesmo assim a gente estava aceitando calado. Até então o que aconteceu que revoltou a comunidade, né? Com desrespeito à nossa tradição do pão da bandeira, que ele cortou e saiu desfilando, ameaçando a autoridade, querendo mostrar a autoridade dele para a comunidade. A decisão do paroco local surpreendeu a todos e ainda mais os organizadores da festa. Aqui é da comunidade, né? Aí chega, fica desse jeito, uma festa tão bonita, uma festa religiosa, todo mundo querendo assistir à missa, assistir às novenas, e você vê que a igreja está fechada de cadeado, né? Aí isso é uma vergonha. Nem para o novenário, até a terceira noite, a igreja tinha sido liberada. O que a comunidade aqui do distrito de Cariutaba mais estranha é depois de um século e meio ter que rezar para Santo Antônio na calçada da igreja, vendo o templo fechado de cadeado. Eu acho que ele não queria manifestações culturais tradicionais, porque o pau da bandeira, a bandeira de Santo Antônio tremulando em cima do pau é uma coisa bonita. Não tem nada de pecado nisso. A gente só queria fazer isso por nossa comunidade, manter nossa tradição, manter nossa cultura. O carioca Ricardo Félix, que só há quatro anos veio morar em Cariutaba, diz que também acha estranho uma festa com a igreja fechada, sem o pau da bandeira e as barracas da quermesse. Correto. Isso é a primeira vez que eu venho na minha vida e eu espero que mude, né? Eu acho que o bispo não está sabendo disso que está acontecendo. Isso aí deve ser só o padre que deve estar fazendo por conta própria, que eu imagino que o bispo, ele não vai tomar essas providências aí que estão deixando. Porque Barbalha teve a festa ontem e pertence à minha irmã de Ossésio, né? Nós procuramos falar com o padre Adal Miran, paroco de Farias Brito. Ele não estava na cidade, nem atendeu o celular. A graça que vos pedimos hoje é que nossa igreja seja abençoada e nossa festa tenha paz. Eu quero entender melhor tua palavra, tua palavra. O bispo de Ossésiano do Crato, Dom Fernando Panico, está viajando. Nós conseguimos conversar agora há pouco com o padre Adal Miran Barbosa. Ele justificou que junto com a Pastoral e com o Conselho Comunitário, tomou a decisão de durante a festa do padroeiro não vender bebidas alcoólicas e ainda de não erguer o tradicional pau da bandeira. Segundo o padre, as medidas foram tomadas em consenso para evitar o consumo exagerado de bebidas e de drogas e ainda para evitar o desmatamento na região. Ainda de acordo com o padre Adal Miran Barbosa, as pessoas que falaram na reportagem, algumas pessoas não são organizadoras da festa nem frequentadoras dos eventos religiosos da comunidade. Quanto a ter que fechar as portas da igreja, ele justificou que fez isso por medida de segurança. Disse ainda que representantes do Conselho Comunitário e da Pastoral estavam sendo ameaçados. Quanto a derrubada do pau, o padre Adal Miran disse que não fez isso, mas que pediu para que fizessem, porque ele foi posto em um terreno da igreja contra a recomendação do Conselho Comunitário. O que é que ele foi posto em um terreno da igreja?